Duas pessoas ficaram feridas depois de um atropelamento. O acidente aconteceu na Vila Romana. Socorristas do SEAT foram acionados para atender duas vítimas que foram atropeladas por um carro aqui na rua Pastor Elias Abraão, no conjunto Vila Romana, na Zona Norte. Ficaram feridos o Alexandre Lanza, de 19 anos, e também um adolescente de 17. O carro era conduzido por Juliano Rodrigues, de 26 anos. Sargento, como é que está a situação desses pedestres aí? Apesar de eles estarem sentados, deambularam do local do acidente, em torno de uns 200 metros, vieram pedir assistência aqui em outra residência, são situações que despiram o cuidado. Deambularam, levantaram do local do sinistro, que não é indicado. No caso, o garoto apresenta um ferimento corticontuso, região de crânio, um inchaço associado ali, um ferimento que vai precisar de estrutura. Uma fratura em punho do lado esquerdo ali, da mão, em região de membro superior, e escoriação generalizada pelo corpo. E já a moça ali, a menina, apresenta ali uma contusão forte, região temporal do lado direito, com inchaço também associado. Apresenta a escoriação bilateral de joelho, com a contusão associada também, e uma suspeita de fratura ali no quinto dedo da mão direita. E vai ser encaminhado para o hospital, é para ser melhor avaliado. Estava descendo ali, estava meio escuro ali em cima, e acabei acertando o rapaz, não deu tempo de desviar. Na hora você parou aqui para prestar atendimento? É igual eu falei para os rapazes, eu acabei descendo direto, que era na casa de uma pessoa ali, mas logo depois já voltei aqui, porque ela não estava em casa. Você não estava desenvolvendo em uma velocidade mais rápida? Não, estava descendo aqui. E quando viu, já parou imediatamente para atender? Sim. Menos mal, menos mal que ele parou lá e prestou todo o apoio que as vítimas necessitavam.